O assunto entrou em debate no TRF1 depois que o Ministério Público Federal entrou com recurso contra a decisão da Justiça Federal no Acre de absolver um homem acusado de omitir e falsificar informações prestadas ao fisco. Ao analisar o caso no TRF1, o relator, juiz federal convocado, José Franco, reforçou que existe entendimento no Supremo Tribunal Federal de que não é ilegal nem constitucional o compartilhamento de dados de contribuintes para fins penais. Além disso, afirmou que o direito ao sigilo de informações previsto na Constituição não pode ser usado para encobrir atos criminosos. Com isso, de forma unânime, a terceira turma do TRF determinou que seja anulada a decisão de primeira instância. A sentença considerou o fato de que a Receita Federal compartilhou informações com o MPF sem autorização judicial.